Olá pessoal, esta música que a Suzana e a Líbera vão cantar, Rei dos Reis, é uma homenagem aos livres pensadores e é um incentivo aos seres inteligentes que anseiam por liberdade consciencial. Henri Cristo, Henri Cristo esperado chegou, numa era tão cega voltou. Henri Cristo, Henri Cristo está aqui pra cumprir, e o seu destino seguir. A vida na terra já não tem mais valor, o dinheiro está acima do amor. A saúde é precária, a pobreza é geral, onde está a justiça final? Henri Cristo está aqui para nos mostrar, a direção correta nos guiar. Henri Cristo está aqui para revelar, o que há milênios não pôde ensinar. Não importa o que digam, não importa o que pensam, a terra continua girando. Galilê é o condenado, Jordão do Bruno calado, por expor a verdade queimado. Da água viemos como peixes no mar, evoluímos até o homem chegar. Henri Cristo, Henri Cristo acenderá, e o mundo poderá vê-lo falar. Henri Cristo está aqui para nos mostrar, a direção correta nos guiar. Henri Cristo está aqui para revelar, o que há milênios não pôde ensinar. Acorde, acorde, tudo é passageiro, não deixe em branco a vida afindar. Do destino, ninguém pode, fugir ou correr, que venha o nosso encontro selar. Os grandes massacram, os pequenos sem voz, que se calam diante do gós. Henri Cristo, Henri Cristo acenderá, e o mundo poderá vê-lo falar. Henri Cristo está aqui para nos mostrar, a direção correta nos guiar. Henri Cristo está aqui para revelar, o que há milênios não pôde ensinar. Henri Cristo está aqui para revelar. Henri Cristo, o rei dos reis. Henri Cristo, o rei dos reis. Henri Cristo está aqui para revelar. Henri Cristo, o rei dos reis.